Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pirar no rock Ela se amarra no anjaiô do Carlinhos Brau e no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão é sagadinho Eu digo que hoje eu canto um forró pop, um forró atual, sei lá que todo dia aparece uma palavra nova Mas o principal é cantar o que o público gosta, eu sempre digo isso e é sempre o meu padrão É cantar o que o público gosta Então se o sertanejo está em alta eu canto algumas coisas sertanejas também no meu show Inclusive eu tenho muitas parcerias com muitos amigos da música sertaneja E isso faz um grande diferencial, canto funk também, galera bomba na hora que faz o funk, algum axé E vai muito de cada dia, vai muito de cada show Então como eu não tenho nada certo, eu chego num festival como esse aqui, o Festeja Fico observando o que está rolando, o que está pegando E na hora eu sinto a galera e faço do jeito que eu penso Olha cara, tem alguns artistas, principalmente de outros ritmos além do sertanejo, assim, do axé Que eu pretendo gravar, mas lógico que um grande sonho é cantar com o Rei Roberto Carlos Que não sei se está próximo ou se está longe, mas é um grande desejo meu Porque eu sou, como milhares, um grande admirador do trabalho do Rei E vou continuar trabalhando aí, não tem nada certo Mas enfim, quem sabe um dia, talvez, sei lá É que nem juvisco, deixa de me quer O dia dá de boa e tá sofrendo porque quer É, e tá sofrendo porque quer É O dia dá de boa e tá sofrendo porque quer É, 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 e tá sofrendo porque quer